Deodora vai mostrar sua verdadeira face depois do acidente do coronel e sua cirurgia de emergência A Megera vai passar a comandar a fazenda com mãos de ferro e vai se agarrar tanto ao poder que vai ser capaz de envenenar o próprio marido para que ele não possa se recuperar e voltar a dar as ordens na fazenda palmeiral Mas Deodora pode acabar se dando muito mal, já que Ismênia vai desconfiar desse calmante que a mulher dá para Tertúlio Muito esperta e corajosa, a mulher de Catão vai trocar esse calmante por azeite e quando o coronel finalmente acordar, o bicho vai pegar para valer Tudo vai acontecer depois que o coronel voltar para casa para se recuperar da cirurgia Ismênia vai se oferecer para cuidar do patrão, mas Deodora vai dizer Muito obrigado Ismênia, do meu marido cuido eu Tertúlio está em um estado muito delicado e eu não consigo mais ninguém para cuidar dele como eu Ismênia responde Oxe, mas Dona Deodora, eu sempre tive o maior cuidado com o coronel Pode confiar que eu vou ter ainda mais atenção nesse momento Se a veste não, se a veste não Dona Deodora A patroa responde Fique tranquilo Ismênia, fique tranquilo que eu não vou me aveshar não Muito pelo contrário, eu vou garantir que nada saia do meu controle A partir de agora sou eu que mando nessa fazenda E como sua patroa, eu lhe proíbo de cuidar de Tertúlio Eu não vou deixar que nada de mal aconteça ao meu marido não Se Deus quiser e a Nossa Senhora Cumpadecida permitir Ele vai se recuperar totalmente desse crime bárbaro Mas por enquanto Ismênia, esteja avisada de que as coisas por aqui vão mudar bastante Vice? A empregada diz Está certo, está certo Dona Deodora, como a patroa quiser Deodora fala Agora pode ir, tá? E me deixe ficar sozinha com meu marido Sem Tertúlio no comando, Deodora vai colocar suas garrinhas de fora Ela vai se esbaldar com a chance de cuidar dos negócios E completamente viciada no poder Ela vai se recusar a voltar a ser apenas a esposa do fazendeiro Ao mesmo tempo, a madame vai ter certeza de que não pode deixar de jeito nenhum A notícia de que José é filho de Tertúlio se espalhar pela cidade A megera, então vai tomar uma medida drástica Na surdina, ela vai fechar a porta do quarto E vai começar a envenenar o próprio marido Ela vai substituir o conteúdo dos frascos de remédios do coronel Por um sonífero muito potente A maldosa ainda vai debochar da situação no quarto Sozinha com o marido desacordado Ela vai dizer, muito cínica Eu vou cuidar de você, meu marido Vem tranquilo, tu vai tomar esse remedinho aqui E vai descansar muito, mas muito A ponto de nem acordar A vilã vai mostrar definitivamente suas garras E não deixará nenhuma sombra de dúvida De que é mesmo capaz das maiores maldades Deodora vai aproveitar o estado do coronel Para ganhar tempo Impedindo que outra pessoa descubra A verdadeira origem de Zé Paulino Mas os dias de glória da Dondoca vão durar pouco Completamente descontente com a nova face da patroa Ismênia não vai gostar de como as coisas vão ficar naquela casa Ela vai reclamar com o catão Dona Deodora não tá cuidando bem do coronel não Viz catão Já faz um tanto de dias que o coitado só dorme Quando é que ele vai se recuperar? E que tanto ela faz que não me deixa tomar conta desse homem? O catão diz Ismênia, de novo essa história Eu sei que tu andasse ouvindo pelas paredes Mas Dona Deodora, querendo ou não, é nossa patroa, né? Pro bem ou pro mal Eu acho que o coronel não volta mais a dar ordem nessa casa não, vice O ferimento foi muito grave Ismênia reclama Mas a Doutora Candoca cuidou dele Ela disse que o coronel devia começar a melhorar Devagarinho Mas que pouco a pouco ele ia melhorar Mas a Dona Deodora tanto que dá esses remédios pra ele E nada do coronel melhorar Só dorme, coitado Catão avisa Olha, mulher É melhor tu não se meter nessa história não, vice Que ainda vai acabar sobrando pra gente Mas Ismênia vai continuar com a pulga atrás da orelha Corajosa A empregada vai questionar Dona Deodora Já não era pro coronel ter despertado, não? Parece que a cada dia que passa Ele só faz é dormir Será que esses remédios que a senhora anda dando pra ele Não tão fazendo isso, não? Sim, porque tem uns remédios que dão a soneira da nada Deodora vai ser muito grossa Ismênia Ou melhor, doutora Ismênia Eu não sabia que tu era formado em medicina agora Pois sabe que eu não entendo nada Não dica de nada de medicina, de remédios Mas eu entendo de escutar a doutora Kandoca E que foi ela que, aliás, salvou a vida de Tertúlio, né? Não se esqueça disso Foi a própria doutora Kandoca quem receitou esses remédios E a mulher é competente pra operar um verdadeiro milagre de salvar a vida de meu marido E eu não vou duvidar dos remédios que ela receitou, né? Agora, Ismênia Se tu tiver alguma reclamação ou sugestão sobre isso Eu sugiro que vá discutir com a doutora Kandoca Porque da próxima vez que vier discutir disso comigo Ele bota no olho da rua Tu e Catão Estamos entendidas? Ismênia vai tremer nas bases Eu entendi Entendi muito bem, patroa Com licença, eu vou voltar pra cozinha pros meus afazeres Deodoro avisa Vá, e não volte aqui Que eu já lhe avisei que nesse quarto só entro eu Do meu marido cuido eu Ismênia volta apressada pra cozinha E Catão logo questiona O que foi, mulher? Parece que viu um fantasma Não vai me dizer que o coronel bateu as botas E tu visse o fantasma dele pela casa Ismênia se bens e diz Deus, me livreguarde Não fale uma coisa dessas nem de brincadeira Eu não vi fantasma coisa nenhuma não Eu vi falar bruxa Isso sim Catão diz Olha, mulher Que essa bruxa agora é nossa patrô, hein Eu já não falei pra tu ficar longe dela Tu conhece Dona Deodora melhor do que ninguém E sabe que com ela não se brinca Ainda mais agora que a coitada tá com tanta coisa na cachola Tanto problema pra resolver Tem um marido que tá nesse estado deplorável E a situação da fazenda não tá muito melhor não também Imagina como é que não tá a mente dela nesse momento Tendo que segurar essa batata quente nas mãos Ismênia comenta Olha, pra mim ela parece que tá muito feliz e contente de tudo que tá acontecendo Catão avisa Ah, deixa isso pra lá Esqueça esse assunto que aqui nós somos apenas empregados Não temos que ficar nos metendo na vida dos patrões Mas Ismênia Que já viu muita coisa estranha envolvendo Deodora Não vai deixar barato não Ela vai olhar a megera guardando o vidrinho de remédio do coronel E assim que a bruxa sai Ismênia pega tal remédio E o esvazia na pia Pronto Agora nós vamos ver se o coronel acorda ou não Agora deixa eu ver Como é que eu posso substituir esse líquido Pra que ela não perceba nada Ah, aqui está O azeite É isso mesmo Azeite nunca fez mal pra ninguém E o coronel sempre gostou de azeite Olha que deu certinho Mesma cor desse tal de remédio Que beleza Ela enche o vidrinho com azeite E guarda no mesmo lugar que Deodora tinha deixado Mais tarde Ela vê a mulher chegando pra pegar o remédio Ismênia se esconde E fica só espiando Ela vai ver Deodora se divertindo Ao dar o suposto remédio pro marido Deodora pensando que está sozinha vai dizer Tome Tertule Tome tudinho Que vai lhe fazer muito bem Esse remédio é mesmo porreta Vai lhe fazer descansar bastante Que tu está precisando Já trabalhou muito nessa vida Agora é minha vez de mandar nas coisas Maule Não se aveste não Que eu tomo conta da fazenda Dos negócios De tudinho E assim tu não precisa nem mesmo se preocupar Com aquele segredinho não Pronto Isso Tomou tudinho Que beleza Esse é meu Tertulio Olha Mas tarde eu venho pra lhe dar mais uma dose Vice Não se preocupe não Assim que Deodora sai Ismênia sai do seu esconderijo e fala Quero só ver Dona Deodora Como é que vai ser Quando acabar o efeito desse remédio No dia seguinte Ismênia pede a Catão Ismênia pede a Catão Tá lhe dando um remédio que te botou pra dormir esse tempo todo Eu tenho pra mim Eu tenho pra mim que ela não quer que o senhor acorde nunca mais não Vice Tertulio vai ficar muito chocado Mas vai se lembrar do que confessou pra mulher E vai falar Eu acredito em tu Ismênia Ela disse Eu joguei fora o remédio e coloquei azeite no frasco Agora ela pensa que tá te botando pra dormir Mas o senhor vai ficar cada vez mais forte Vice Tertulio disse Se Deodora me quer dormindo Não vou me deixar que ela descubra que eu acordei Eu quero saber o que é que ela anda aprontando Posso contar com tu Ismênia? Ela confirma E o patrão pede apenas mais uma coisa Eu preciso que tu traga José Mendes aqui Eu tenho que falar com ele Mas ninguém Ninguém pode ficar sabendo Nem mesmo Catão Faça com que José venha escondido Eu preciso da ajuda dele pra analisar em Deodora Ismênia Sem saber o verdadeiro motivo De o coronel ter pedido a presença de Zé Paulino Vai procurar pelo empresário José vai ficar muito chocado Mas vai concordar com a mulher Está bem Ismênia Eu confio em tu Se a coisa tá feia desse jeito que tu me contasse Então eu vou O coronel tá muito fragilizado Ainda bem que ele pode contar com a sua ajuda Ela disse E com a sua também Ele sempre gostou muito de tu Zé Paulino Tu sempre fosse como um filho pra ele Mas o vídeo ainda não acabou não hein Eu vou te contar o que vai acontecer Quando o coronel revelar que está acordado pra Deodora Se você ficar comigo Até o final desse vídeo Mas antes de continuar Eu peço que você se inscreva Clica no botão gostei Antes que você se esqueça Pro YouTube te avisar Quando tem um vídeo novo É só ativar o sininho Um abraço Meu povo Me diz uma coisa Na sua opinião Você acha que o coronel Tertúlio Vai dar uma boa lição Na megera da Deodora Sim ou não? Me conta a sua opinião nos comentários Que eu quero ficar sabendo Tá legal? Aproveita E me fala também De qual cidade você está assistindo Esse vídeo Que eu vou ficar esperando hein Tá combinado hein E agora voltando pra nossa história José chega na casa do coronel E sem ninguém perceber Com a ajuda de Ismênia Ele vai até o quarto de Tertúlio O coronel fica emocionado Zé Paulino Meu filho Tu viesse ao meu encontro José vai dizer Eu vim coronel Eu fiquei sabendo dessa situação escabrosa Por intermédio de Ismênia E eu vim lhe ajudar Depois de conversarem um pouco O coronel revela O motivo de Deodora me manter assim É que José interrompe Eu sei, eu sei É que ela é louca pelo poder E não quer mais que o senhor Volte ao posto de comandante disso tudo Ela quer continuar mandando E pra isso Queria manter o senhor dopado Não é mesmo? Eu já entendi tudo muito bem Mas se aveste não Não se preocupe coronel Que eu tô aqui pra lhe ajudar O coronel diz Não é nada disso não José Quando eu pensei que fosse Abutuar o paletó de madeira Eu confessei a Deodora Pra que ela pudesse lhe contar E o Zé fica intrigado Poxete Mas confessou o que? Ela não me contou nada não Coronel Ele revela Que tu é meu filho Zé Paulino Esse é meu maior segredo Mas não podia partir Sem que tu soubesse Que isso é Que tu tem em comum com Tertulinho Vocês dois São meus filhos José fica extremamente chocado Mas não vai ter tempo de reagir Já que Deodora vai chegar E ele vai se esconder O coronel Vai fingir que está dormindo E assim que Deodora entrar Pra dar o suposto remédio pra ele Tertulio fala Obrigado pelo remédio Deodora Mas de agora em diante Eu não vou mais precisar dele não Visse? Deodora vai tomar o maior susto De sua vida E quase vai cair pra trás Ela vai dizer Tertulio Mas tu anda Tu anda Ela tá muito debilitada Homem Precisa dobrar a dose do remédio José vai aparecer E vai dizer Pois cuidado Deodora Cuidado Muito azeite Pode acabar fazendo mal Pro meu pai Vendo que já se ferrou Deodora ainda vai tentar fugir Mas José vai segurar a megera E vai dizer As coisas vão mudar muito por aqui Primeiro eu vou fazer um teste de DNA Com o coronel Pra conseguir todos os meus direitos Depois nós vamos ver O que é que tem nesse remédio Que tu tava dando pra ele Xiii Deodora Parece que agora Você vai começar a dançar Pra valer hein Gostei Você merece Não se esqueça de se inscrever no canal Pra ficar ciente de todos os vídeos Que eu trago só aqui pra você Sempre com muito humor e leveza Como esse aqui ó Que está aparecendo agora na sua tela Ele está cheio de novidades E tem mais uma notícia incrível Da novela Mar do Sertão Um grande abraço E até amanhã E aí